Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, o vídeo de hoje vai ter recebido os pagos, né? Vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz na Shein Mas, da Riachuelo também Comprei algumas sandálias que eu tava precisando E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Na Shein eu comprei apenas vestidos, tá? Inclusive esse que eu tô usando, o da Shein Eu vou deixar aqui a foto E o ID dele, tá? Esse é o tamanho P Eu sempre uso o P, então Mas eu tenho, gente, 1,55 de altura e eu peço 55 quilos, né? Então é bom vocês tomarem cuidado com isso, tá? Também trouxe esse vestido aqui Pretinho Que eu acabei comprando errado, veio dois Esse vestidinho aqui Ele é meio transparente, tá? Não tem como usar ele sem alguma coisa por baixo Um short ou sei lá, né? Fica muito, muito transparente mesmo Vestidinho que eu comprei Gente, esse vestido que eu comprei também É um tamanho P, tá? Ele fica um pouquinho curto, mas Eu confesso pra vocês que é normal, né? Também pedi esse Vermelho, vinho Que eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco desapontada Porque na foto ele aparentava ser uma coisa, né? Aparentava ser um vestido mais consistente Grosso e tal Meio que de frio Eu imaginei que fosse isso Eu acabei não lendo a descrição E comprei errado Esse daqui E ele veio grande Eu coloquei pedindo o M Eu costumo vestir o P Vou deixar aqui a foto e o D Do que eu achei que era e do que veio, né? Ele também é meio transparente e fino Bem fininho Mas o tecido dele é bem gostoso Até que dá pra eu usar em casa, né? Novo a vinho Porque ele é mais fechadinho aqui Então pra mim serve, né? Também comprei Um vestido vermelho Mais um vermelho, né? Pra mim usar no Natal Ele tava na promoção Então eu acabei comprando Lembrando que todas essas roupinhas que eu comprei Ficam tudo na promoção, tá? Do dia 9 e do 9 Eu acho que foi isso Não lembro direito, mas Olha só E aberto nas costas Ele ficou bem curto em mim Mas ele ficou bem bonito Como eu vou Provavelmente não vou Sair no Natal Pra mim só um jantar em família Tá ótimo Vou deixar aqui o e-mail E a foto dele Esse é no tamanho P Também Tamanho P Mas se você tiver mais corpo que eu Ou for mais cheirinho Ou tiver mais peso Mais corpo e tal É bom comprar Verificar direitinho as medidas, né? Agora vamos Pras compras que eu fiz Da Riachuelo Né? É... Sandalinhas e sapatilhas Eu comprei 4 Também Gente, eu amo comprar sandálias Eu não tenho Muito paciência Pra usar salto, né? Então eu já Prefiro sandalinhas Rasteiras É... Sapatilhas, né? E vamos lá Pra primeira sapatilha Que eu comprei Foi essa da moleca Super confortável Fofa Eu calço 36 Mas eu amo sapatilhas sim, né? Tenho outras ali Acabei não mostrando pra vocês Mas eu tô surrada, né? E eu comprei Ela tem um cheirinho gostoso Cheirinho doce, sabe? Todas as sapatilhas da moleca Têm esse cheiro gostoso, né? Eu com certeza Vou usar ela Com vestidinho Com Vermudinha Luzinha Outra sapatilha Que eu comprei Já numa cor Branco Off-white Eu acho que é assim que se chama, né? Não sei direito Comprei essa também Na Riachuelo Shush Né? A versão também 36 E ela é super confortável Assim Tem um cheirinho delicioso Também como todas as sapatas da Riachuelo, né gente? Não tem como Olha só Essa é 35, aliás Não é 36 É 35 Mas se às vezes eu uso 36 Às vezes 35 E eu fico mais ou menos nessa arrumação, né? Não sei por que, gente Não sei se é erro de fábrica Se meu pé é torto Não sei Mas Gostei muito Dessas sapatilhas Pra mim vai ser muito Eu consigo montar muitos looks com ela Trabalho Passear com as crianças Enfim Gosto muito de sapatilha assim Agora vamos pras sandálias Que eu tava louca pra comprar sandalinhas Essa sandalinha eu comprei da Ipanema Ela tem uns brilhinhos aqui Sou apaixonada Por sandália assim com brilhinho Eu não tinha nenhuma dessa cor Então Eu acabei trazendo ela Gente Os valores Eu não sei de cabeça Eu vou colocando aqui pra vocês Eu vou passando os valores Só pra vocês terem uma noção Eu gosto de comprar coisa barata Confesso pra vocês que eu sou muito pirana Nessa parte, né? Mas Eu gosto muito de sandália assim Com certeza eu vou usar muito Com vestido Principalmente com vestido longo Eu não tinha nenhuma pra usar Com vestido longo Outra sandália Também da Que eu comprei na Ipanema Eu fiz uma marca Essa pretinha aqui Ela tá até soltando Os brilhinhos dela Eu usei ela hoje Eu confesso pra vocês que eu usei Mas eu fiquei apaixonada Pelo tanto que ela é confortável Gente Sério Muito confortável Eu não tinha nem uma sandália brilhosa Dessa assim Preta Né? E eu gostei muito Ela ainda tá com cheirinho de Bombões Sei lá Cheirinho gostoso Muito gostoso O cheiro dela Dá vontade de comer Né? E aí Também comprei Uma bolsa Bolsa Mas foi na Shein Tô confundindo Eu comprei uma bolsa Na Shein Vou mostrar pra vocês Essa bolsa aqui Veio assim Nesse pacotinho Né? Como a Shein Sempre manda bolsas Assim Nesse pacote Né? Ela é linda Gente Sério Aí dá pra abrir aqui Ela abre Um papelzinho aqui Mas ela é bem pequena Assim Dá pra andar com o celular Na bolsa Um botãozinho Um pouco de impacto Ela é muito pequena É pra usar Assim Pra passear mesmo Tipo assim Tipo isso Eu amo bolsa assim Não gosto de ficar andando Com aquelas bolsões Eu já não sei Que eu tenho compromisso Longe de casa Eu preciso levar Muita coisa E Eu vou deixar a numeração Dela Do ID dela Aqui também Gente Sério Tanto que eu amei Essa bolsa Ela é muito linda Sério E esse foram As comprinhas Que eu fiz Esse mês Por enquanto É só isso Teve outras coisinhas Que eu comprei Mas foi mais pra gravar Vídeo O canal Eu comprei Um pau de selfie Comprei Um microfone Mas veio errado Acabou vindo Com entrada de iphone Eu não gostei Enfim Eu vou acabar vendendo ele Não sei E alguns organizadores Pra mim Minha penteadeira De acrílico Mas esse vídeo Vai ficar pra um outro vídeo Organizando minha penteadeira Com certeza Vai sair aqui no canal Quando chegar os demais Porque eu acabei comprando Só um Né Mas Por hoje É só isso Eu espero muito Que tenham gostado do vídeo Tá bom Deem muito like Opa Deem muito like Aqui nesse vídeo Se inscreva no canal Não esquece de ativar O sininho Das notificações Porque sempre que eu gostar Um vídeo Vai cair pra você Então não percam Até mais Até o próximo vídeo Até logo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau